Fala queridões, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é especial pra você que quer fazer o seu cabelo aí na sua casa. Eu vou dar algumas dicas pra você não errar. Ou também você que já descolorei o cabelo e não tá na cor certa, você quer arrumar, eu acho que esse vídeo vai servir pra você. Porque eu vou trazer um vídeo onde eu fiz o cabelo da minha irmã por partes, né? A minha irmã tem o cabelo bem fino e não aguentaria fazer várias descolorações no mesmo dia. Então, o que nós fizemos? Nós, digo, eu e mais eu. Eu fiz o cabelo dela, esperou um pouquinho, depois eu refiz. E detalhe, o cabelo dela era ruivo, aquele ruivo vermelho e laranjado, sabe? Então, descolori e deixei um dos platinados mais lindos desse YouTube. Então, você pode pegar essas dicas assim de como você fazer. E o melhor, gente, nesse vídeo a raiz dela já tinha crescido. Ou seja, tinha um dedo de raiz preta. Se eu descolorizo o cabelo todo, como a gente vê por aqui, as pessoas descolorindo, a raiz acaba ficando alaranjada e o resto do cabelo quase branco. E não é o que eu queria. Então, eu fiz de uma forma com que eu preservei essa raiz e o cabelo ficou perfeito. Bora ver? Mas antes eu quero falar com você, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita e se inscreve. E é claro, vai, deixa seu like. Porque eu sei que era aquele dona que já deixou o like bem no início. Gente, só lembrando que todos os vídeos de react que eu tô fazendo aqui é puro entretenimento. Tá bom? Eu dou algumas dicas, como no vídeo de hoje, que é um vídeo que eu já postei aqui no canal. Inclusive, se você for lá assistir esse vídeo, você vai me ver super diferente, bem magro. Nossa, tava tão lindo naquela época. Mas enfim, naquela época, sim, eu fazia tutorial, eu dava dicas, né? Hoje eu não faço mais. É puro entretenimento dos meus vídeos. É óbvio que eu dou algumas dicas, mas é mais entretenimento, tá bom? Mas hoje eu vou sair da casinha do entretenimento e vou mostrar pra vocês como que eu fiz o cabelo da minha irmã. O cabelo da minha irmã, ele estava vermelho, como eu disse pra vocês. Olha, ele tava um vermelho bem forte. Tava quase desbotando pra laranjado. O que que eu fiz? Falei pra ela, tá, deixa esse cabelo desbotar ao máximo. Aí a gente descolore pra gente poder voltar a ser loira, loira, né? Vocês sabem que descolorir cabelo vermelho é bem difícil, né? O segredo é neutralizar ou esperar desbotar completamente pra aí a gente poder clarear o cabelo. Então, a minha irmã não aguentava mais aquela que o cabelo vermelho. Aí ela comprou um pó descolorante normal, uma OX que eu nem lembro qual marca que era. Espero que não seja essa. Mas enfim, eu fiz a primeira descoloração. Deixei 40 minutos com OX de 20 volumes e ficou nesse tom aqui. Ficou um tom amarelado, né? Ficou um tom bem legal. Aqui nessa foto, como você pode ver, ela já está com um pouquinho de raiz preta, né? Porque eu já fiz essa técnica que eu disse de não pintar a raiz, né? Então, após chegar nesse tom aqui de amarelo, que tá um amarelo bonito, né? Podia descolorir de novo? Podia, mas eu prezo por cabelo bonito e saudável, né? Então, como eu não queria que ela ficasse com aquele cabelo parecendo uma espiga de milho, aquela Barbie lá, né? Que fala, pelo menos eu tô loira, né? O que eu fiz? Esperei alguns dias pra poder descolorir de novo. Ela não ligava a tia com essa cor. Ela tava em casa mesmo. Então, ela ficou mais ou menos uma semana com esse cabelo dessa cor. Aí, depois, nós descolorimos de novo. Depois, ela tratar bastante. E agora que vem a dica, vem o pulo do gato, sei lá como você quer chamar. A raiz dela já tá crescida, né? Tem um dedo e meio, quase dois dedos de raiz, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra não ficar aquelas marcações feias e também não descolorir a raiz, pra não ficar dois, três tons no cabelo. Porque o esfumado, gente, tá na moda. Esse vídeo é de quatro anos atrás e estava na moda. E o esfumado continua na moda. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz isso aqui. Bom, aqui tá a misturinha de Ox e pó descolorante de 20 volumes. Eu sempre uso o menor. Por quê? Porque eu posso deixar por mais tempo e agredir menos. Entendeu? E eu sei que o cabelo da minha mãe é fino. Então, eu prefiro que fique um cabelo mais bonito. Que ela possa passar a mão, possa balançar. Não que fique aquela palha de aço, né? Então, aqui, ó. Eu tô separando o cabelo dela por pedaços, né? Mexas. O segredo vai ser o quê? Vai ser passar nas pontas do cabelo dela. Por quê? Eu quero que ela fique platinada, bem clara, granny hair. Então, eu preciso descolorir esse cabelo pra chegar num tom bem claro na descoloração, pra depois, só com o matizador, eu conseguir deixar ele branquíssimo, acinzentado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar só nas pontas e chegar bem próximo da raiz onde tem a divisão do preto. Eu não posso pegar no preto. Eu vou chegar ao máximo que eu puder, mas não posso pegar no preto. Então, a aplicação é simples. No caso, eu estou aplicando nela, né? É muito mais simples. Se ela tivesse aplicando sozinha, como muita gente faz, ia ser muito difícil não pegar no preto. Então, por isso que eu falo pra vocês. É mais fácil você ter uma ajuda de alguém, tá bom? Então, aqui, ó, vocês estão vendo? Eu estou pegando e dando uma leve passadinha, assim, no copincel, entre o amarelo e entre o preto. Não posso esperar chegar no preto, porque se chega no preto, aí é laranja. Aqui, já está ele lavado e apenas passado aquele shampoo matizador, sabe? Ó, saiu praticamente tudo amarelo e o cabelo dela está super saudável. Pausa aqui. O segredo é o quê? É você não pegar cabelo onde está escuro, entendeu? Se a sua raiz cresceu e você não está satisfeito com a cor, eu indico você fazer isso. Então, ó, o cabelo dela estava nesse tom aqui e ficou um tom bem bonito, tá vendo? Ainda tem uns vestidos de amarelo, porque você sabe que o cabelo, ele não abre por igual, né? Mas, ó, você pode ver que na descoloração ele já ficou bem branquinho. E é isso que precisa para poder se platinar um cabelo. Aqui, eu estou passando aquele matizador preto. Tem de várias marcas. Matizador preto, ele só serve para cabelo que está naquele tom de abertura. Se o seu cabelo está amarelo, ele vai fechar. Se o seu cabelo está laranja, ele vai fechar. Ele fica bonito? Fica, mas fecha. Ele só serve para cabelo que está naquele tom de descoloração, tá bom? Então, aqui, ó, parece que o cabelo dela vai ficar preto, né? Mas não vai ficar preto, não. Ele vai matizar. Eu deixei 3 minutos, ó, lavei. Olha a cor que ficou. Ficou cinza. Um cinza bem clarinho. Não ficou o cinza rato, mas ficou um cinza bem clarinho. Que esse, na verdade, olha que cor linda, gente. E pasmem. Olha o... Pegando no cabelo dela, né? O vento batendo assim. Está super saudável. Está balançando. Não está aquela coisa dura, aquela palha. Olha a raiz dela também. Vocês viram a diferença da raiz? Pausa aqui. Volta ali. Vocês viram a raiz dela? Como não ficou marcação de nenhuma laranja. E ficou muito bonito essa divisão do preto para o cinza. Porque eu acho que a raiz preta combina muito com o cabelo acinzentado. Então, ó, é uma dica para você. Tem outros vídeos também que eu fiz na minha irmã, que eu vou trazer para vocês. Onde eu descolorou ele inteiro e depois faço essa raiz esfumada com o corretor cinza. Porque quando começa a crescer a raiz, fica bem retinho. Aí fica feio, sabe? Um dedo de raiz crescido. Então dá uma esfumada que fica mais natural. E agora vamos ver o resultado do cabelo da minha irmã, né? E esse foi o resultado. Gostaram? E não está manchado, né? E a raiz está natural. O que eu prefiro fazer sempre? Eu prefiro deixar a raiz crescer bastante para depois a gente descolorir e não correr o risco de pegar onde já está descolorido e ficar cores diferentes. Igual o meu. Você está vendo? O meu está gigantesco já. A raiz dele, ó. Olha isso aqui. Está enorme. Então eu estou esperando crescer mais para eu poder conseguir passar o descolorante sem pegar onde já está descolorido. Para não correr o risco de ter corte químico ou ficar emborrachado ou ficar ressecado demais. Entendeu? Então essa é uma maneira que eu gosto de descolorir o cabelo sem agredir tanto. E também eu gosto de usar Ox menores, tá bom? O da minha irmã, por ser fino, ele abre mais rápido. O cabelo da minha irmã, ele não é preto. Quando ela era criança, ela era loira, né? E depois que ela ficou mais adulta, o cabelo dela ficou um pouquinho mais escuro. Mas também não é escuro. Então isso influencia muito no carinhamento dos cabelos. Se o seu cabelo é fino ou se o seu cabelo é grosso e o tom natural do seu cabelo. E é claro, se contém tintura também, né? Se contém preto, desiste, gente. Desiste. Ah, mas tem gente que chega. Chega, mas fica parecendo um pau de tão duro o cabelo, né? Não vale a pena você não poder entrar numa piscina. Tudo bem que loiro não pode entrar na piscina, né? Mas você não poder suar porque o seu cabelo parece um arme farpado. Não adianta, né? Então é melhor prezar por um cabelo saudável. Bom, é isso aí. Esse vídeo foi mais de dica mesmo e foi ensinando vocês a fazer. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui e vocês, é claro. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal. Abraço pra todos e tchau!